Como é que é meus potestuados? Vamos lá para mais um vídeo. Bem, se vocês seguem o meu Instagram, seguem aquilo fortemente, viram que eu coloquei o meu recente Passado CC para venda. E já está vendido. Hoje vai ser o dia da entrega do Passado CC. Os rapazes já foram ter a financeira, ou o stand de Best Cars, que é sempre o rapaz que me dá um apoio aqui na parte do crédito, quando os carros são comprados a crédito. O stand de Best Cars é o rapaz que me facilita sempre aqui esta comunicação entre as financeiras, eu e as financeiras. E os rapazes foram já lá para assinar a papelada, tudo e tudo e tudo. Eu estou aqui a fazer o quê? Estive aqui a dar uma lavadela. Oh, lacãozinho! Estive aqui a dar uma lavadela no CC e ele já está prontinho para entregar. Então o vídeo de hoje é o quê? O vídeo de hoje vai ser nós entregarmos o CC aos novos donos. E agora perguntam vocês, e bem, oh, Iuro, tanta coisa, gostavas tanto desse carro e já vais vender? Calma! Surgiu uma oportunidade, muito afronta sempre, vocês veem as redes sociais estão sempre a pingar. Surgiu-me uma oportunidade que eu não me pude deixar fugir. Portanto, hoje vai ser o vídeo da venda do CC e depois vai haver um vídeo da compra do novo carro para a família, para a minha mulher neste caso. Vocês vão ficar surpreendidos, vão gostar de ver o que é. Hoje, como eu estava a dizer, vai ser o tema da venda deste. Mas antes de irmos levar o carro aos novos donos, vou-vos mostrar aqui como é que ele vai ser entregue. Antes de mais, assim, todo bonitinho, todo lavadinho. Aqui por dentro, igualmente imaculado. Olha para este, com o seu rádio Android. Aqui há maneira. Ou seja, o carro vai com o rádio, vai com tudo o que a gente tinha metido aqui. Deixem-me só tirar aqui o rádio. Se não, o YouTube corta a monetização dos vídeos por causa das músicas. Mas o carro vai seguir com o rádio, com a eletrónica, etc. Vai seguir com tudo. Aqui por dentro, lá está. É o meu CC. Imaculadinho. Este carro é mesmo fantástico. E os rapazes vieram ver há uns dias. Adoraram o carro. Viram que o carro está mesmo bacaninho. Nada a apontar, nada a fazer. Só chegar e levar. Vem também com o seu alerón, que eu tinha metido aqui. O aleronzinho. E é esta bomba que vocês estão a ver. Vou só mostrar aqui por trás. Impecável. E aqui à frente, igualmente. Olha o que está ali a espreitar. Olha o que está ali a espreitar a nossa Ebalotion. Agora vocês fiquem por aí que eu vou arrumar aqui as minhas coisas. E vamos ter com os novos donos do CC. Vocês vão ficar a conhecer as pessoas. Eles vão receber o seu carro definitivamente. Porque o carro está aqui, a bem dizer, comprado já praticamente há uma semana. E tem estado aqui guardado comigo no meu bunker. Tu andas a fazer o quê? O que é isso? Estás na tourada. Estás na tourada. Vai, fique bonito. Vamos entregar o carro aos novos donos. Já vou aqui ter com os homens. Só liguei aqui a câmera para vos mostrar. É pá, mais uma vez. Se vocês nunca andaram num CC, se vocês pensam em comprar um carro de família, ponderem o CC. Eu vou-me calar só para vocês ouvirem esta suavidade. Olhem esta. Olhem esta caixinha. Super, super, super suave. Este carro, digo-vos uma coisa. Não é por já ter tido um. Não é por ter agora outro. Este carro é simplesmente fantástico. O carro é divinal, divinal. E depois com esta eletrónicazinha, pá, ainda ficou mais suave a puxar. Ficou a gastar menos. Mas, ó, sensores de chuva automáticos, é pá, o carro anda que se farta agora com este mapa. É pá, digo-vos uma coisa. Ponderem a compra de um CC. Este não, que já está vendido e eu vou entregá-los agora aos novos donos. Mas se vocês pensam em vir a ter um carro de família, é pá, sem dúvida ponderem esta opção. Porque o carro é mesmo, é mesmo, é mesmo muito bom. Muito bom mesmo. Vá, vamos lá entregar aos homens, viu? Eu falo, falo, falo e depois eu somo as coisas e pá, as deixarem ir embora é hora. Vamos entregar o carro aos novos donos. Tem que ser. E vocês vão entender porque é que tem que ser. Logo que eu lançar o outro vídeo do novo carro. Olha, aí está. Já venho a filmar, eu já venho a filmar para haver provas. Sim, está bem. Tudo bem? E que tal? O rapaz disse que queria que eu documentasse a entrega do CC. Não sabias? Não. Ele é que mandou. Ele é que mandou. Com esta cara, por exemplo. Ele é que mandou, ele disse, pá, eu quero aparecer no YouTube, quer ficar famoso, comprei o CC mais famoso de Portugal. E é verdade? Não é, não. Como é que é? Aqui a minha amiga que me ajuda aqui na financeira. Está tudo tratado. Está tudo tratado? Já estou sem carro? Já estou. Quase. Quase, quase. Estamos à espera do que é agora? Vira a almoçar, não é? Também, também. Mas não, falta almoçar a espera que a financeira faça o trabalho dela e que o telefone a validar e tal. Então, olha, fazemos assim. Uma para ti, uma para ti. Não pode receber a chave. Assim ninguém se zanga. Não pode receber a chave. Não pode receber a chave. Ah, tu é que tens o porta-chaves do gasto. E eu não posso falar. Pois é. Pá, agora quem... Aí vai... Uma chave para cada um é o máximo que eu posso fazer. Porta-chaves. Vão ter que lutar. Ah, não. Agora vamos ver quem fica com o porta-chaves. Já ganhei. Vamos ver quem fica com o porta-chaves. Já ganhei. Nascida lá. Nascida lá. Olha, uma novidade. É uma terra impecável. Ah, pronto. E agora ainda vai ficar... Ainda vai brilhar mais agora. Vai, agora vai. Ainda vai brilhar mais. Então, daqui estamos prontos? Os pachadinhos. O que é que a gente vai fazer agora? Temos de fazer tempo agora, não é? Exatamente. Temos de acordar aqui. Que horas são? Já é hora de ir almoçar, não? Epá, já cheira. Já cheira. Já cheira. Pronto, vamos procurar o almoço. Já vará que o almoço agora. Já ganhei com menos fome e ainda me fez mal mesmo. É, olha, já sabia. Então, pronto, vamos procurar um sítio para almoçar e já fazemos a entrega final. Like. Bem, já está feita, oficializada a compra. Já não tenho direito a ter a chave. Nem de ir à frente, é verdade. Até já vou enfiar-me aqui atrás. Faça um favor. Faça um favor. Não queres que vá e atrás mais tu? Não. Aí, pá, isso era um perigo. Ah, um turista. Isso era um perigo. Pronto, já estou mais uma vez resumido ao banco de trás do meu CC. E agora é um ver-se-te aviso a andar atrás. Então, que tal? Espetacular. 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 É, está? Diz agora como é que isto funciona. É só pôr aí. Agora carregas para dentro só um bocadinho para ligar o painel. Isso, dá 280. Aí, pá. Pé na embriagem e empurras a chave. Tens a ir e tirar aí a mudança que ele está engatado e ainda nos pôr para ele dentro. Exatamente. Espetacular. Agora, a 5.0 é coisa. Os cintos. Estamos prontos a arrancar na devida segurança. Olha, faz só uma coisa. Abaixa só aí o som do rádio. Depois, olha os direitos ao ponto. Isso. Senão o YouTube queima já aqui o vídeo. E ficamos já com o vídeo queimado. Olha para isto. Primeira impressão. Mas é tudo outra vez. Não quiseste conduzir. Não. Só conduziu o homem. Foi para ele experimentar. Pois. Agora já não tens direito a conduzir. Não, não. Acabou-se. Agora, olha aí a câmarazinha. Olha aí a câmarazinha. Pode olhar para a noite para trás. Andei eu a meter câmaras para tu a olhar para trás. É o hábito. Olha agora. Vamos embora. Hadei tudo. Olha para isto uma maravilha. Essa é a rinha de Inglaterra. Essa é a rinha de Inglaterra. Olha, agora aí podes ir em frente. Que pronto. Agora os homens têm que me dar a boé. Não é? Porque eu ir aqui a pé ainda é um esticãozinho. Então pronto. Para fechar aqui o vídeo. Já foram enganados. Pronto. Está feito. Está feito. A garantia era até aqui esta. Pronto. Já passou. Era até aqui. Era até aqui. A garantia era até aqui. Vá. Até este sinal. Até este sinal. Não passas. Até. Pronto. Acabou outra vez. Agora está feito. Primeiras impressões ao volante do CC. Espetacular. É. Pronto. Nem digas outra coisa em vídeo. Senão eu corto. Está bem. Está bem. Ok. Ok. Está fixe. Pronto. Olha. Tu ardeu. Não sei se estás a perceber. Ardeu. Não. Eu agora sou o carro de linhas e popa. E popa. Bem malta. Está feito aqui mais um registro de uma viatura que apareceu e desapareceu. Documentada a compra. Documentada a venda. Tudo sempre certinho. E sempre em frente. Sempre em frente. É que é que eu vi. Para vocês me deixarem num sítio que eu consiga arranjar outro carro. Ou uma boleia. Ou outro carro. Para poder circular. Então vá. Digam adeus aos meus seguidores. Adeus. Fiquem bem. E não se esqueçam. Deixar o like. Porque isso é o descrever. Isso é o descrever. Da minha parte. Despeço. Espero que tenham curtido deste tema. Este tema foi um tema curtinho. Foi uma compra. Umas voltinhas. E uma venda revampo. Mas o homem estava a perguntar o que é que tinha para fazer aqui. Nada. Nem distribuição. Nem revisão. Nem pneus. Nada. Só meter gasol. Isso é que não posso fazer por ti. É para o gasol. Não. Para o gasol. Não posso por por ti. É só circular. Vai malta. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande agacho. Tentaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia E aí